Se você gosta dos vídeos do PIPA, dê um like, uma curtida e inscreva-se no canal do YouTube do PIPA. Olá, eu sou a Drogiane, sou um artista de Fortaleza, que transita entre Fortaleza, Quixadá e Có, que são cidades do Ceará. Meu trabalho tem articulado as questões em torno da tecnologia como artefato contemporâneo, mas também tecnologia como iniciativa, como pensamento ancestral. Então, meu trabalho interlaça essas duas questões, tentando entender a possibilidade de se expressar enquanto um trabalho artístico. Minha atuação também está ligada a uma transformação que vem na pandemia e que o meu trabalho ganha muito mais esse aspecto da virtualidade, como também uma forma de burlar o meu distanciamento dos centros artísticos no estado. Tenho atuado produzindo web arte, modelagem tridimensional, performance que lida com a virtualidade, com a não presença e com essa interação possível entre o corpo e o virtual, sem perder o contato, a sensibilidade e o sensível. Tem dois trabalhos que têm mexido mais comigo nos últimos dois anos. Um é CRIDA, que é o Centro de Recuperação Intensiva de Dados. É um trabalho de performance que eu trago e relaboro as fotografias da minha família dentro de um espaço que é tanto instalativo quanto performático. Fico três horas deitada ali, pensando naquelas imagens que eu fico vendo como uma forma de recuperar um percurso das imagens que foi produzido pelo meu pai, por minha mãe, por meus irmãos. Essa é uma performance que traz isso como questão, como se CRIDA fosse essa inteligência artificial que cuida de mim e das minhas memórias. E dentro desse debate também tenho produzido outro trabalho, que é o Morando do Nordeste. Eu parto de uma fotopintura dos meus avós paternos. A partir da especulação dessa imagem que eu nunca tinha vista, e eu descubro que ela existe, mas eu nunca vi, eu começo a produzir imagens com a IA, tentando especular quem são os meus avós, que imagem é essa. E a IA me dá um resultado, eu pego esse resultado, reconfiguro, colo, recorto, destruo, reconstruo, e crio novas imagens de ancestrais do futuro, de ancestrais familiares do futuro que eu nunca vi. Então é um pouco do que o meu trabalho se liga também, nesse envolvimento com o tradicional e com o tecnológico. sempre nesse ciclo quase vicioso.